Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de dois casos bastante preocupantes que aconteceram essa semana relacionados a X-Maxx, mas que vale de alerta para todo mundo que tem moto. O primeiro caso foi relacionado a um suporte de baú que o rapaz colocou na moto dele e depois de um ano esse suporte quebrou e por sorte ele descobriu com a moto parada, então na verdade não se sabe nem quando esse suporte quebrou, mas esse suporte ele é colocado na suspensão traseira, então ele é preso na parte de cima do amortecedor. É um suporte que eu já vi muita gente colocar, está aí no Mercado Livre, tem tudo quanto é canto para você comprar se você quiser, mas que na minha opinião e na minha visão já era sabido que ele dava bastante problema. Então realmente precisa tomar cuidado com isso. O segundo caso, que também eu acho bastante grave, foi de uma pessoa que compra uma peça no Aliexpress que prometia melhorar a suspensão traseira, então ela mudava o ângulo da suspensão traseira fazendo com que a moto ficasse melhor, que você sofresse menos impacto. E o que aconteceu? Essa peça, ela fez uma alavanca no CVT e quebrou a tampa do CVT. Eu tenho para falar para vocês a respeito disso, né? Eu sou um cara super fã do Aliexpress, eu indico muita coisa para vocês, eu compro muita coisa do Aliexpress também para mim, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente compra. Então você compra um intercomunicador, você compra uma chave de presença, você compra uma tampinha para colocar, sei lá, no fluido de freio ali, uma coisinha ou outra, beleza. O duro é quando você começa a trazer coisas que você mexe na estrutura. Então, por exemplo, uma mudança no ângulo de amortecedor, de repente até um amortecedor, ou então uma pessoa que traz qualquer peça que mexe na estrutura da moto, não sei, enfim, tem um monte de coisa no Aliexpress, a gente tem que pensar antes do impacto que isso pode trazer para a moto. E aí, aquilo, pessoal, eu costumo dizer, hoje existem grupos de todas as motos no Brasil. Não sei se vocês sabem, eu tenho um grupo do Exmax Clube Brasil, né? O grupo tem bastante tempo. Então você tem grupo de Exmax, PCX, já tem de Forza, você tem de CG, de Big Trail, enfim, o que não falta são grupos e essas pessoas se ajudam. E eu vou dizer para vocês, lá no meu grupo, eu tenho certeza que se alguém tivesse entrado em contato via WhatsApp, ou mesmo no Instagram, no Instagram pelo Direct, ou qualquer coisa me perguntando dessa peça, na hora eu teria dito que não, porque eu já sei de histórias parecidas muito anteriores. Como sei também de histórias que acontecem, que nem recentemente um camarada gostou, que a Exmax tem um problema crônico no botão. Mentira, não tem nada de crônico, o povo gosta de fazer drama. Então o grupo de moto tem essa característica de poder ajudar e quando você tem um problema, todo mundo sabe quais são os problemas, as pessoas debatem, discutem. Então o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, tomem cuidado quando vocês trouxerem essas peças do AliExpress para que mexam na estrutura da tua moto. Ou mesmo peças do Brasil, no caso do suporte, né, que o camarada colocou na moto dele e que quebrou, que poderia causar um acidente. O prejuízo financeiro existe. O cara que teve o CVT destruído lá vai gastar uma grana como tratando. O camarada do amortecedor, além de ter gasto a grana na peça, né, ele vai ter que comprar outra, não sei o que ele vai fazer. Ele tem um prejuízo. Agora, pior do que isso é o prejuízo físico. Porque imagina você tá 120, 130 numa estrada com garupa, ou mesmo sem garupa, perde a direção por quebrar uma peça dessa, e aí? Você morre por causa de uma pecinha, né? Ou então se você não morrer, você bate o carro num outro carro, você bate a moto no outro carro, no outro carro você desgoverno e mata alguém no outro carro. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente faz e o que a gente coloca também. Porque essas coisas parece que não, mas elas podem tirar a tua vida. Beleza, pessoal? Era esse o recado que eu queria dar. Tô à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Se quiser entrar aí com alguém que tem xmax que não sabe do grupo, vou deixar a descrição do grupo no Instagram, aqui também no vídeo. E é isso, beleza? Um abraço aí, pessoal, e até a próxima.